E aí, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, trouxe hoje para vocês mais dois artigos do Regimento Interno TR e a Pará. Nós vamos falar um pouquinho sobre a função consultiva que os tribunais regionais eleitorais têm, de acordo com o que prevê o próprio Código Eleitoral. Tá certo? Então fique ligado que é um tema muito importante. A função consultiva é aplicada a dois órgãos, ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais. Somente o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS podem responder consultas sobre matérias eleitorais. Isso não seria diferente para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O artigo que regulamenta a questão das consultas no Regimento TR e a Pará é o 172. Diz o artigo 172 que o tribunal vai responder as consultas sobre matéria eleitoral. Então o objeto dessas consultas deve ser matéria eleitoral, que são formuladas em tese por uma autoridade pública ou partido político, sendo vedada a sua apreciação durante o processo eleitoral. Então, lembre-se que o examinador pode falar para você que as consultas podem ser apreciadas durante o processo eleitoral. Não podem. As consultas não se aplicam a casos concretos, são consultas que são feitas de forma genérica a respeito de uma temática eleitoral. Outro ponto importante que nós devemos aqui ressaltar é o que prevê o artigo 173. Olha só. Uma vez realizadas essas consultas, elas são distribuídas a um relator. Esse relator é o responsável por apreciar. Se entender necessário, mandará proceder a dirigências para maiores esclarecimentos, determinará ainda que a secretaria do tribunal preste sobre o assunto consultado as informações sobre dados que constarem dos seus registros e mandará dar vista ao procurador regional eleitoral. Essa ajuda que é dada pela secretaria do tribunal, muitas vezes as consultas são feitas e se necessitam de informações que o próprio tribunal possui através de dados estatísticos, vamos imaginar assim. Então, por isso, que se for necessário, a secretaria do tribunal pode prestar ajuda sobre esse assunto que foi consultado. Então, as consultas, elas são distribuídas a um relator. Portanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, assim como outros tribunais regionais eleitorais, são competentes para responder consultas. Tá bom? Lembrando do nosso curso de questões comentadas inéditas sobre o regimento interno, são 100 questões comentadas inéditas, o curso já está todo pronto. Então, adquirindo hoje, você tem acesso ao curso total. Questões comentadas em PDF e vídeo. Então, todas as questões estão comentadas em PDF e vídeo. Tá bom? A gente, então, fecha o nosso vídeo. Só voltando aqui, falta uma informação do parágrafo 1º do 173. Lembrando que a vista será dada ao procurador regional, não é? Esse procurador vai emitir um parecer no prazo de 48 horas. Então, recebido, ele então emite um parecer sobre essa consulta no prazo de 48 horas. Fechamos, então, o vídeo de hoje sobre o regimento. Até o próximo dia, até o próximo vídeo, dando continuidade ao regimento interno. Ainda nós temos muitos assuntos para tratar antes da prova. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho